Jesus Cristo Porém hoje eu vivo cantando A Jesus louvando com muita alegria Os meus olhos estavam vendados Só via o pecado, não via esta luz Eu vivia sem ter alegria Até que um dia encontrei com Jesus Eu vivia sem ter alegria Até que um dia encontrei com Jesus Meus pecados ficou sepultados Com sangue lavado Por Cristo Jesus O poder deste sangue é tão forte É livra da morte A vida conduz O poder deste sangue é tão forte É livra da morte E a vida conduz O poder deste sangue é tão forte O poder deste sangue é tão forte